O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, recorreu hoje da decisão judicial que suspendeu a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam e de pequenos municípios. Pacheco ainda classificou como um erro político do Planalto a judicialização do tema. Rodrigo Pacheco convocou nesta sexta-feira os técnicos do Senado e os parlamentares responsáveis pelo projeto de lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A lei ainda criou o mesmo benefício a pequenos municípios. Na reunião, os líderes avaliaram quais abordagens o Congresso poderia adotar para reverter a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Ontem, o magistrado concordou com a argumentação da Advocacia-Geral da União de que o texto da desoneração da folha é inconstitucional ao não prever de onde sairá o recurso para bancar o benefício tributário. Só no primeiro trimestre deste ano, o governo abriu mão de mais de 4 bilhões de reais com a desoneração. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando o fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política? É incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada, numa petição da Advocacia-Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto. Zanin submeteu a decisão ao plenário virtual. Até agora, já acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. O julgamento acaba no dia 6 de maio. A decisão desta semana eleva a tensão entre os poderes. A avaliação de parte dos parlamentares é de que o tema já havia sido decidido pelo Congresso e que agora o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal desrespeitaram as atribuições do Legislativo. Em nota, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo afirmou que o movimento do Poder Executivo contribuirá para prolongar o tensionamento nas relações com o Legislativo. O grupo ainda diz ter confiança de que o plenário do Supremo Tribunal Federal irá corroborar com a decisão soberana do Congresso Nacional.